Luanzinho pra comer água e tocar o seu paredão Tempo, muito tempo que eu estou longe de casa Nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro já se estragou Ouvir dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho a pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil E o cara que transava à noite no Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca Até parece que foi ontem minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Minha rede branca Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o Concorde Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Com chave brasileiro De alguém sozinho a se zoar Gente da minha rua Como andei distante Quando desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Luanzinho pra comer água E tocar o seu faredão Em vida mídia O baiano que estou Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera E esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tuas cinturas Fazer silhueta De amor a luz A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um abraço pra todos os gravadores e divulgadores de todo o Brasil Galera de Marcial e toda a região Galera dos paredões Som de mala Do som interno Toca menino Canta coração Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura E esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar Essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti Eric da mídia O baiano estourado Um abraço A todos os motoristas De aplicativos Táxi Curtindo Luanji Pra comer água Pra comer água Tocar no seu paredão Tocar no seu paredão Tocar no seu paredão Mas de repente De repente a velocidade Chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do seu paredão A luz do teu olhar No fim do túnel Espelho na minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música do vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vá te encontrar Pra galera de Alacaju Que pediu essa Tá no repertório Toca Luanzinho Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Quem sentar Da beira do caminho Jamais entenderá O que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz No teu caminho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe tudo Estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentar Da beira do caminho Jamais entenderá O que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz Havia tanta paz O teu carinho Na despedida Fez-se um dia lindo Quem sabe tudo Estará sorrindo Quando eu voltar E essa vai pra todos os caminhoneiros De todo o Brasil Galera de Itabaiana As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Juntando o antes O agora O depois Por que você me deixa Tão soco Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho Às vezes cai bem Eu tenho meus desejos E planos Secretos Só abro pra você E mais ninguém Por que você me esquece E sonhei E se eu me interessa Por alguém E se ela de repente Me ganhar Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Não sou nem quero ser o seu dono Até que o carinho Às vezes cai bem Eu tenho meus desejos E planos Secretos Só abro pra você E mais ninguém Por que você me esquece E sonhei E se eu me interessa Por alguém E se ela de repente Me ganhar Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho É que o carinho Às vezes cai bem Eu tenho meus desejos Eu tenho meus desejos Eu tenho meus desejos E se ela de repente E se ela de repente Me enganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Ou você me engana Ou não está madura Fala que me engana Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Eric da Mídia O baiano estourado Luanzinho Pra comer água E tocar no seu paredão Toca, menino Tô com saudade Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo Do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear No teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor É gostoso demais Teu cheiro Me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços Da paz Pensamento Viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo E do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso Que passear De passear no teu céu É tão difícil É tão difícil Ficar sem você O teu amor O teu amor é gostoso O teu amor é gostoso demais Meu cheiro Me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento Pensamento Viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Com saudade De tu Meu desejo Aquele abraço Pra os meus fã-clubes Toda a galera Que curte o Luanzinho Clara como a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira azul do céu Na paisagem Será magia Miragem Milagre Será mistério Trateando o horizonte Brilham rios Brilham rios fontes Numa cascata De luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa Do amor As ondas vão e vem E vão e são Como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol Da manhã Clara como a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira azul do céu Na paisagem Será magia Miragem Ou milagre Será mistério Prateando os horizontes Brilham rios fontes Numa cascata De luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa Do amor E as ondas vão e vem E vão e são Como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol Da manhã Erick da mídia O baiano Estourado E essa aqui Vai pra galera da Bahia Galera de Salvador Feira de Santana Todo mundo que curte o Luanzinho Vamos lá Eu tenho uma boca Que arde como o sol O roço e a cabeça quente Com Madalena vou-me embora E agora ninguém vai pra gente Dei minha vida num pedaço de pão Um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chora e não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em seu cavalo Que logo no paraíso chegaremos Vejo cidades e fantasmas e ruínas A noite escuta o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar minha rede Olha os solitários viajantes Beber água mata minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore e não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em seu cavalo Que logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo lá na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura A noite escura me condena Não sei se vivo ou deliro De pressa pego a arma Madalena Tem uma luz por trás daquela serra A noite escura me encerra Mira mais não erra minha pequena A noite é longa é tanta terra Poderemos estar morta em outra cena Não chore e não querida Não chore e não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso dançaremos Não chore e não querida Que esse deserto vinda Tudo aconteceu e nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso chegaremos É que você vai usar Vem todos, valeu dó de som, capuzinho da barra Sabe aqueles dias que você acorda, e a solidão bate na sua porta É o que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma, só para esquecer mais uma Aquela que me fez sofrer Eu vou ligar o paredão lá na braça, pode chover, pode fazer fumaça Hoje o couro vai comer, eu vou beber, beber, beber Eu tô pagando, eu tô pagando, pode vir sem medo, pode vir sem medo Eu tô pagando, eu tô pagando, pode vir sem medo, pode vir sem medo Elas gostam de mim só porque sou de outra vibe Sexta-feira tarde tá rolando sacanagem Rasco e piscina pra galera à vontade Chegar de condomínio bem ao lado da cidade Aqui não tem caô, aqui só cobre de verdade Com a moleque da hora e as mina bem suave Começa de dia e vai rolar a night Pesta de verdade não é pra menor de idade É pra fazer valer a pena Aumenta o volume Como é de costume Eu vou chegar e roubar a...